João capítulo 20 versículo de 26b até o versículo 28 Vem comigo Estando trancadas as portas, Jesus colocou-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Vamos pegar aqui a história, presta atenção aqui Que situação que é essa? Os apóstolos tinham acabado de ver a morte de Jesus Os discípulos e os apóstolos fizeram o que? Foram esconder, se trancar, lá no cenáculo, escondido Estando a porta trancada, diz a palavra aqui Jesus se pôs no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé, introduza aqui o seu dedo Tomé Vê as minhas mãos, respondeu-lhe Tomé Meu Senhor e meu Deus Tomé é aquele que tinha ouvido dizer que Jesus tinha aparecido e ressuscitado Mas era mentira Para Tomé, ele falou assim, não acredito Só acredito depois que ele aparecer para mim E aí, Jesus faz o que gente? Aparece no meio de todo mundo Inclusive para Tomé E aí ele vê Jesus E aí está tudo certo É ou não é gente? É? Muitas vezes nós somos Tomé Mas nós não podemos ser mais Porque Tomé só não viu Jesus da primeira vez Porque não estava na comunidade Não estava perseverando na comunidade Quantas vezes você deixou de experimentar a presença, o poder e a graça de Deus Porque você não estava aqui na comunidade Escolheu outros caminhos Andar em outros lugares E acabou perdendo a graça Deixando a graça passar É verdade ou não é? Então, nós somos chamados a viver em comunidade Perseverar na comunidade Caminhar na comunidade Agora fala uma coisa para mim É fácil caminhar na comunidade? Claro que não Porque tem um monte de irmão que pisam no seu calo Tem muita gente A pessoa fala assim, ó Não bateu o santo Não é que não bateu o santo É porque você não tem humildade Porque as pessoas são diferentes E é na comunidade que eu aprendo a diferença dos meus irmãos E que eu também aprendo que eu preciso ceder em muitos casos Para que o meu irmão possa crescer Para que eu possa perdoar Para que ele também possa liberar o perdão sobre mim Mas isso tudo é na comunidade E muita gente foge da comunidade Porque não aguenta E por que eu estou falando essas coisas Dando um tiro para todo lado? Para você entender uma coisa As pessoas que começam projetos E não terminam Você pode observar Que a maioria não estava conectado a um grupo A uma comunidade Hoje a ciência já comprovou Que tudo que você começa em grupo Tem muito mais chances De você ir até o fim Por quê? Porque você faz um compromisso social Tem pessoas aqui que fizeram a novena E você falou com seu amigo Ou com algum familiar Você falou assim Vamos fazer junto a novena Vamos fazer as nove quartas E tinha dia que você estava A última coisa que queria Era vir para a igreja Só que você tinha um compromisso E você veio Porque você fez um compromisso Com essa pessoa que está do seu lado aí E teve outro dia Que é essa pessoa que não queria vir Mas porque fez um compromisso com você Ela veio E é assim que a gente consegue crescer Quando eu conto com os meus irmãos Principalmente quando eu tenho pessoas perto de mim Que querem a mesma coisa do que eu Da mesma forma que se você Estiver aqui querendo buscar a Deus E tiver meia dúzia de amigo Que quer só farra Muito difícil de você permanecer Porque você quer vir Mas chega um monte de WhatsApp dizendo Hoje nós vamos para a farra Sextou Não é assim que eu falo? Sexto Agora já tem quintou Sabadou Só que quando você está buscando Junto com pessoas Que querem a mesma coisa que você Você manda para ele assim ó Quarto Na noite marca da vitória Só que isso só acontece Quando eu estou junto com pessoas Que querem a mesma coisa Que eu Eu já contei para vocês aqui De que quando experimentei O poder de Deus a primeira vez Eu bebia todos os dias E tinha um monte de colega Perto de mim Que a gente ia para a farra Para beber E aí eu percebi Que eu tinha que andar com outras pessoas E algumas vezes eu passava na minha cidade Cidade pequena E via eles no bar Que eu sempre ia E às vezes eu sentei naquele bar com eles E eles falavam assim Não acredito que você não vai beber E eles falavam assim Toma só um pouquinho E eu não queria Porque já não fazia mais parte de mim E eles falavam assim Não Você virou Padre Tony Rossi É assim que eles me chamavam E me zoavam E criticavam Só que hoje A maioria Estão com a vida destruída E muitos vêm pedir ajuda E pedir oração para mim E eu tive que abandonar Aquelas companhias Porque senão Eu não aguentava E tive que andar com jovens Que eram totalmente diferentes Sabe onde era a nossa balada? No Sacrário A gente ficava por 5, 6 horas Partilhando Orando Cantando No Santíssimo E a minha vida foi sendo transformada Mas porque Eu decidi Andar com pessoas Que queriam a mesma coisa Do que eu E aí eu perseverei Graças a Deus 15 anos E hoje Eu posso ir no bar E sentar com quem for Porque hoje Eu estou curado Porque Passei por um processo Mas você tem que respeitar O teu processo Enquanto você não pode sozinho Ande somente com pessoas Que querem a mesma coisa Que você Senão você não vai perseverar Achei tão lindo Já tem muitos meses Que eu estou fazendo live Quem acompanha Está vendo Quanto está sendo maravilhoso As pessoas sendo transformadas No estudo bíblico De manhã E agora eu comecei a receber prints De pessoas fazendo grupos Do WhatsApp Juntando turma No WhatsApp Para acompanhar a live Estudar a palavra E orar juntos Porque isso vai transformando-se Em um movimento Mas um movimento Para Deus Um movimento Para as coisas de Deus Está começando um novo ano Se você quer ter uma nova vida Se você cantou Eu quero viver Algo novo Só tem como viver algo novo Se eu planto diferente Se eu tenho decisões novas Ações novas Se você continuar Tendo as mesmas ações Vai chegar ao final do ano Você vai ser a mesma pessoa Do início deste ano E do início do ano passado Eu não quero ser a mesma pessoa Eu não quero ser o mesmo Tony Eu quero ser diferente Eu quero ser melhor Fala para o teu vizinho Perseverança Pega comigo A sua Bíblia Em outra passagem Que está em Lucas Capítulo 18 Lucas Capítulo 18 Versículo 1 Jesus então contou Uma parábola Quem está contando A parábola gente? Ah Então presta atenção Jesus conta uma parábola Para mostrar Que é necessário Orar sempre Sem jamais deixar De fazê-la Havia em certa cidade Um juiz Que não temia a Deus Nem respeitava Pessoa alguma Na mesma cidade Vivia também Uma viúva Que vinha com frequência A sua presença Para dizer-lhe Faz-me justiça Contra o meu adversário O juiz Porém Por muito tempo Não quis Por fim Refletiu consigo mesmo Eu não temo a Deus E nem respeito os homens Todavia Porque esta viúva Me importuna Lhe farei justiça Senão Ela não cessará De me molestar Palavra da salvação Quem contou Essa história? Quem gente? Para ensinar o que? Para ensinar o que gente? Olha o início aí Presta atenção no início Para ensinar sobre oração Jesus pega A história de uma mulher De uma viúva Enjoada Persistente Para ensinar sobre oração Ele conta Olha tinha uma mulher Que ia todo dia Lá no juiz Pedir justiça Até que o juiz Que não respeitava Não temia nem a Deus E aos homens Decidiu fazer justiça Para ela Por que gente? Porque ela Perseverou Com constância Fazendo as mesmas coisas Talvez você está olhando Para o teu ano de 2021 E pensando assim Nossa Eu vou arrebentar Vou fazer um monte de coisa Sensacional Igual você falou No começo do ano passado Bem jeitinho E Deus está falando para você Assim meu filho Acorda É só você fazer As pequenas coisas De valor Constantemente Que você vai ser honrado Você vai ser honrada É só você Dar valor Na sua família Tem gente que fala Ah Hoje Esse ano Eu vou viajar Com a minha família Talvez Em vez de viajar Você precisa Almoçar com ela Todo dia Mais valor Do que viajar Vou trabalhar muito Esse ano Para a gente viajar Para a praia No final do ano Aí chega no final do ano Tua família está destruída Vai viajar Que jeito para a praia Então às vezes Melhor que viajar Seria você tirar Um tempo Do seu trabalho E decidir Todos os dias Nós vamos almoçar juntos Olhando nos olhos Partilhando sobre nossas vidas Porque isso é amor Amor não é aquilo que eu faço De vez em quando Coisas grandes Amor é aquilo que eu faço Todo dia Com constância Perseverança É como aquele agricultor Existia um agricultor Que ele era muito bom Em plantar Mas pensa num cara Top de plantação Pensou num cara Top de plantação Ele era dez vezes melhor E ele plantava Como ninguém Ele tinha uma máquina Sensacional de plantação E ele pegava assim Vários hectares de terra E plantava em minutos A máquina dele Era extraordinária E ele sempre Se dedicava Na plantação Só que ele tinha Uma coisa estranha Ele não sabia regar E aí ele plantou Tudo que ele tinha Pegou todo o dinheiro Que ele tinha Pegou aquela máquina dele E plantou E plantou Plantou Terminou de plantar E ele falou assim Agora eu vou comprar A máquina de colheita Foi lá Vendeu a máquina de plantar E comprou a máquina de Colher Só que ele não regava Chegou no dia de colher Ele pegou a máquina E foi pro campo Pra colher a plantação Que ele plantou Tinha alguma coisa lá? Hein gente? Talvez você está Negligenciando O dia a dia Que você tem que regar Os seus relacionamentos O seu casamento O seu trabalho Porque se você só planta E deixa pra lá Não vai ter o que colher Então o que o Senhor Queima no meu coração Nesse dia Em cima dessa palavra É isso que eu preciso Falar pra vocês Existe algo Que é necessário Ser feito Todos os dias E o principal delas É você Orar Todos os dias E tem várias formas De você Gerar Em você Uma constância Na oração Esses dias eu vi um casal Partilhando aqui Da marca da vitória Eu achei muito legal O formato deles Pra que os dois Pudessem orar É assim Um acorda mais cedo Vai lá Acende a velinha de oração Ajoelha Ora E deixa a vela acesa E o combinado deles É o seguinte É o seguinte Eu levanto mais cedo Eu vou orar Eu acendo a vela E você apaga Só que quando você for apagar Você ajoelha E faz a sua oração E assim Eles conseguem Todos os dias Os dois Ter a vida de oração Coisa simples né gente Você coloca o teu celular Pra despertar Pra tantas coisas Por que você não pode colocar Pra você fazer Uma oração E a gente vai Negligenciando As pequenas coisas Ah mas eu vou Na marca da vitória Amado não adianta de nada Se você não orar Todos os dias aqui Não é mágica Você vem pra cá Vai ficar emocionadinho Deus vai te tocar Aí você volta Pra tua vida normal Do mesmo jeito A diferença vai ser Quando você entender Que o principal Não é você vir na igreja Pra celebrar Na marca da vitória Mas é vir pra marca da vitória Colecionando dias de clamores Já com intimidade com Deus Relacionamento com Deus Fala pro teu vizinho Deus quer que você persevere Nas pequenas coisas